Pessoal, esse é meu gato, ó, o Snipe. E ele gosta quando a gente louva, quando a gente canta pra Deus. E ele vem reliar a gente, ele vem rodear a gente. Quer ver? Presta atenção. Não repara minha voz cantando não, porque minha voz não é de cantor, entendeu? Olha só. Minha vida é um milagre Providência do Senhor Eu sei por onde passei Quantas lágrimas que chorei Pra chegar aonde estou Deus me achou no deserto Possuído pela dor Hoje eu sou um milagre Das garras da morte O meu Deus me arrancou Sou um milagre Pra glória de Deus O que que eu disse, pessoal? Ele gosta quando louva Eu sou um milagre de Deus Eu sou um milagre de Deus Eu sou um milagre de Deus Eu sou um milagre de Deus